Válido a partir desta sexta-feira o aumento nas contas de energia será de 7,19%. Deste percentual, 4,27% são custos de compra, transporte de energia elétrica e impostos. Apenas 2,92% são destinados para a concessionária que distribui a energia para o Estado. Quando nós olhamos uma conta de um cliente em torno de 100 reais, por exemplo, R$ 23,46 é responsabilidade, esse valor fica para a distribuidora. Ou seja, isso daí é para a distribuidora gerenciar toda a distribuição de energia. Os demais valores, que dá em torno de R$ 77,00, isso fica para pagamento de impostos e tributos e para também o custo de aquisição de energia das geradoras. O reajuste de 7,19% ainda não foi publicado em diário oficial, mas é a partir dos meses de maio e junho que o consumidor deve sentir na conta esse aumento. Mas por conta do retorno à bandeira verde, essa percepção será um pouco menor, em torno de 4%. Desde janeiro de 2015, vigorava a bandeira vermelha, que na prática gera pagamento de taxa extra. Para se ter uma ideia da diferença, o consumo médio no estado é de 220 kWh. Na bandeira vermelha, essa conta chega a R$ 154,00, mas na bandeira verde, o valor cai para R$ 140,00. A mudança na bandeira tarifária foi possível por causa da combinação de fatores. A elevação dos níveis de reservatório, a entrada de novas usinas no sistema interligado e também a redução do consumo pelo cliente, já que ele vem promovendo um consumo racional e consciente. Para 100 mil consumidores do estado, as contas de energia vão ter valor menor que a média, por causa da tarifa social, que garante descontos de até 65%. Mas este número de consumidores poderia ser maior ainda, chegando a 285 mil pessoas, que têm direito, mas não fizeram o cadastro. Para saber se tem direito, o consumidor precisa entrar em contato com a concessionária de energia em alguma unidade ou através do telefone gratuito. A boa notícia é que mesmo quem não tem direito à tarifa social, pode garantir desconto na conta de luz. Nós temos aqui em Campo Grande três pontos de coletas e a pessoa vai poder levar, o cliente vai poder levar material reciclado, né? E isso daí vai gerar um crédito para ele, ou seja, ele vai ter desconto na conta de energia elétrica. Nós temos um posto no Mercadão Municipal, no bairro Aerorancho e na Moreninha 2. E nós já estamos com previsão de ampliação de novos postos, que nós vamos estar informando também para os nossos clientes.